Tive aqui uma valente queda, o resultado de feche-feche e uma carrinha no trilho, apanhei uma curva, é tanto pó, não há vento, não há nada, o pó mantém-se, era tanta mota, eu vinha numa terceira, também a mota vinha embalada, quando dou conta já estava na valeta, olha, pensei que já estava em faro, deitei-me na praia ao comprido, e da queda, não me aleijei, mas mandei um mergulho com a cabeça na areia, na vala, partiu o suporte da GoPro, vou levá-la aqui, se calhar as filmagens vão ficar um bocado mais limitadas, mas enfim, é o que se arranja. Então vá, vamos lá continuar, em segurança temos 350 km pela frente, até já! Vamos lá, vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.